Olá pessoal da Brasile Vinhos, meu nome é Alane, eu sou enóloga formada em Bento Gonçalves, mas atualmente eu trabalho numa rede de supermercados, a rede cofre aqui do litoral de Santa Catarina. Muitas pessoas não sabem que um enólogo também atua nessa parte, então é por isso que eu estou aqui no canal da Brasile Vinhos para mostrar para vocês todas as possibilidades que essa profissão nos dá. Aqui eu também trabalho ensinando e profissionalizando as meninas que trabalham diretamente com o atendimento ao cliente aqui nas adegas. As nossas 13 lojas contam com essas profissionais, essas atendentes, que elas trabalham basicamente com a reposição e o atendimento ao cliente. Então por isso nós disponibilizamos cursos para elas e eu ensino a elas tudo sobre vinho, sobre destilado, sobre cervejas, para que elas possam abordar isso melhor e passar isso para os clientes que têm dúvidas. A Rede Comprão, então, que é a bandeira atacada da Rede Comprão, que trabalha bastante com importações próprias de vários países, como Chile, Argentina, Uruguai, Itália, França, Portugal. Essas importações nos dão bastante margem para conseguir vinhos exclusivos. Então, na nossa rede, o nosso cliente encontra vários vinhos exclusivos que não encontra em outras redes, em outros mercados da região. Agora, então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina e algumas imagens das nossas adegas. A Degas A Degas A Degas Obrigado.